Joana Cavaco . . . . . . A CIDADE NO BRASIL 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 O MUNDO A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL 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 Muito obrigado. Obrigada. Estávamos em São Torpes e numa pequena poça de água, maré vazia, encontramos um pequeno polvo para o qual imaginei uma história como se fosse uma vingança do polvo contra a humanidade pela poluição que existe nos oceanos. Chama-se polvo, mas na realidade o nome dele é polvo à la crude, que podia ser bem servido. Tchur-tchur-tchur-tchur-tchur-tchur-tchur-tchur-tchur-tchur-tchur-tchur-tchur-tchur-tchur-tchur-tchur-tchur-tchur-tchur-tchur-tchur-tchur-tchur-tchur-tchur-tchur. Um polvo encurralado num buraco, vira uma estrela de TV dentro num saco, pobre bicho que assustado se encolhia, na espécie com o vése pelo Porfobia, sem o sorte, do seu lado bem cortado, vira um prato de três estrelas Michelin. Acontece que ele comece um bom pecado, não iria ser feliz outra manhã. O povo estava triste com a vida que levava no mar alto O povo estava triste com a morte anunciada do amor O povo estava triste com o tempo que levou até o tacho Mergulhado em vinagrete, enfiou-lhe o barreto da boquinha do senhor Era um povo que vivia apaixonado, não havia um só dedo a apontar Era amigo e ajudava na limpeza da lixeira que chegava até o mar Mas o mundo desabou de um condentor e a água ficou pressa do agrum E o silêncio muda tudo à sua volta, não escapando um único cardum O povo estava triste com a vida que levava no mar alto O povo estava triste com a morte anunciada do amor O povo estava triste com o tempo que levou até o tacho Mergulhado em vinagrete, enfiou-lhe o barreto da boquinha do senhor Mergulhado em vinagrete, enfiou-lhe o barreto da boquinha do amor O povo estava triste com a vida que levava no mar alto O povo estava triste com a morte anunciada do amor O povo estava triste com o tempo que levou até o tacho Mergulhado em vinagrete, enfiou-lhe o barreto da boquinha do senhor Mergulhado em vinagrete, enfiou-lhe o barreto da boquinha do senhor Mergulhado em vinagrete, enfiou-lhe o barreto da boquinha do senhor Mergulhado em vinagrete, enfiou-lhe o barreto da boquinha do senhor Mergulhado em vinagrete, enfiou-lhe o barreto da boquinha do senhor Mergulhado em vinagrete, enfiou-lhe o barreto da boquinha do senhor Mergulhado em vinagrete, enfiou-lhe o barreto da boquinha do senhor Mergulhado em vinagrete, enfiou-lhe o barreto da boquinha do senhor Mergulhado em vinagrete, enfiou-lhe o barreto da boquinha do senhor Mergulhado em vinagrete, enfiou-lhe o barreto da boquinha do senhor Mergulhado em vinagrete, enfiou-lhe o barreto da boquinha do senhor Mesmo que derrapes Mesmo que te afastes Não tenhas medo Acorda um pouco mais cedo Vive com amor Não resta mais que a dor Em dia ruim Aprenda a ser forte por mim O coração bate mais forte Quando te atreves na sorte Toma coragem Não fiques à margem Mantente no trilho para norte Mesmo que derrapes Mesmo que te afastes Não tenhas medo Acorda um pouco mais cedo Vive com amor Não resta mais que a dor Em dia ruim Aprenda a ser forte por mim Do 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 Mesmo que derrapes Mesmo que te afastes Não tenhas medo Acorda um pouco mais cedo Viva com amor Não resta mais que a dor Em dia ruim Aprenda a ser forte por mim Aprenda a ser forte por ti Tudududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududud Vocês não sei se alguma vez repararam mas às vezes são coisas minhas quando às vezes nos apercebemos que é um amigo nosso que está infeliz com a vida uma amiga que está infeliz com a vida, com o relacionamento e de repente dá o grito de piranga e tem coragem e realmente separa-se da pessoa que não ama ou porque a coisa corre mal e a pessoa consegue resnevecer consegue mudar ao ponto de tornar-se uma pessoa nova e outra vez a ter muito amor próprio esta é uma canção que fala sobre isso Qualquer dia vou fazer-te uma visita O meu lombre já está bom mas ando a flitar O meu Zé não tem vagar para mim tem sempre algo mais para fazer Só almoça, janta e ainda resmunga leva a vida no café e já só funga Não se atreve algo mais dizer Para mim só pode ser Outra mulher Com o tempo a vida fez-me aceitar E é tarde para querer voltar Voltar atrás Serei mulher dona de mim Serei mulher dona de mim Toda a vida na cozinha Toda a vida na cozinha armada e chata Com o meu Bobby O meu Bobby e o Zé que tomo Como o rumo que entender Com o rumo que entender Com o tempo a vida fez-me aceitar Que é tarde para querer voltar Serei mulher dona de mim Serei mulher dona de mim Du tú Du 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 O teu rumo que water Com o tempo a vida fez-me aceitar E é tarde para querer voltar Serei mulher dona de mim Irei comemorar com um festim Muito obrigado-se Pega o osso na canela Cobertor debaixo dela Sinto, mas não moi A lareira costa o lume O sofá, o corpo assume Forma de viver O calor contorna o corpo Que medita na TV A madeira a crepitar Dá saudades de te ver Por perto Imagina os nossos beijos Os afagos Os desejos A flor da pele As carícias As malícias As conversas As perícias Para ser mais feliz É tão bom que o teu encosto A cabeça no teu rosto Braço para te ter A lareira sabe bem Se o amor nunca faltar A razão que sente falta Está em risco de parar De vez Sexta-feira A noite fria Quando dói não há quem ria Só por ironia A saudade Quando bate chocolate É um bom trato Para me compensar Sinto falta Sinto falta do teu cheiro Do amor aventureiro Vou adormecer O calor contorna o corpo Que medita na TV A madeira a crepitar Dá saudades de te ver A lareira A lareira sabe bem Se o amor nunca faltar Coração que sente falta Está em risco de parar De vez De vez Muito obrigada Muito obrigada Vamos buscar um último tema Que se chama Vira o frango Mas antes quero agradecer A FNAC do Chiado E a todos vós que aqui estão Muito obrigado Muito obrigado pelo convite E... Espero que com estas canções Vos tenhamos convencido A comprar algum CD As prendas de Natal estão aí Vamos embora O que se diz É quem se amanha que anda Sempre à mama da miséria Que o pobre tem para viver Mais um corte desta casta Vira a sorte Para quem marcha a miséria Em vez de escassa quer crescer O que se diz É quem te diz Com o seu ar de patis Que nariz não é perdiz Para depenar Deixas quem se amanha E arranja uma façanha Que vendida ainda rende um bom jantar Lacha que encaixa Mete o minho e se a gelar Bebe um copo e brinda a vida A poeira de a sentar Lacha que encaixa Mete o minho e se a gelar Bebe um copo e brinda a vida A poeira de a sentar Vira o frango! O que se diz O que se diz É quem se oferece Que o seu ar de patis Que nariz não é perdiz Para depenar Deixas quem se amanha Deixas quem se amanha Vira o minho e se a gelar Bebe um copo e brinda a vida A poeira de a sentar Vira o frango! Muito obrigado! Joana Cavaco Jorge, bem-vinda! Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri